Olá pessoal mais um vídeo aqui do TT Clash e pessoal o vídeo de hoje é muito especial é a análise definitiva do Mio Mini Onion OS que é a nova custom firmware do Mio Mini estou muito feliz de fazer esse vídeo, esse vídeo que muitas pessoas que tem esse aparelho que viram os reviews do canal também, curtiram pra caramba e quis comprar esse aparelho lindo que é por 300 reais, um aparelho muito completo e muito minúsculo um aparelho que é muito top por tudo que ele faz então hoje você vai aprender tudo aqui sobre o Mio Onio OS e uma coisa pessoal, que eu vou deixar um recado pra vocês quem quiser acompanhar o canal, apoiar o canal de alguma maneira agora o canal virou parceiro da Amazon então eu vou deixar o link aqui na descrição e se vocês curtem esse conteúdo, se vocês querem ajudar o canal a crescer é só vocês usarem esse link pra fazer qualquer compra da Amazon que vocês, bom, com esse link vocês não vão ter custo nenhum adicional e ainda uma parte do valor vem pro canal, beleza? muito obrigado e bora pro Onion OS então eu vou desligar aqui o meu aparelho que tá aqui na memória flash acredito que tem uma memória flash aqui dentro que tá sem cartão e ligou e tava até com a musiquinha do Vita e vou colocar o meu cartão aqui totalmente configurado lembrando que esse vídeo vai tá na playlist do Mio Mini, tá? então pra fazer esse processo você precisa assistir os dois vídeos que vão tá na playlist, tá? esse aqui é o terceiro vídeo do Mio Mini e agora aqui eu vou dizer tudo tudo que eu sei sobre o Onion OS então vamos pro vídeo já inicia aqui pessoal totalmente uma interface nova com favoritos histórico favorito, consoles, aplicação e com essa música nostálgica aqui do DK então tudo no meu cartão de 64GB lembrando que até é um cartão de 128GB que suporta nesse aparelho, tá? então vamos lá pro vídeo primeiro aqui pessoal que a gente tem de aba é o histórico, tá? o histórico é tudo que você mexeu no aparelho, né? então tudo que você mexeu aí vai tá aí no histórico tudo certinho e segundo aqui favorito aqui não tem nenhum jogo de favorito mas é fácil você colocar você vai vir aqui nos consoles e nos consoles você vai vir em qualquer é... plataforma aqui de games e aqui você, por exemplo eu vim aqui no Batman no Batman você vem aqui aperta o botão ROM e aqui vai aparecer abrir, junte-se ao favorito ou apagar o jogo então você consegue até excluir então você pode vir aqui juntar ao favorito e na hora que você apertar o B pra voltar B de novo você vai em favorito e o jogo do Batman está aqui é... lembrando que tem... é... ele não tá em favorito dá pra você colocar fotos também é... covers que a gente vai ver aqui certinho com vocês é... em seguida pessoal é o seguinte consoles é... nos consoles aqui são os consoles independentes é... aqui eu personalizei eu coloquei só os consoles que eu quero, tá? e eu vou ensinar pra vocês o vídeo vai ser o seguinte primeira parte no... é... bio mini e a segunda parte no PC mostrando como que eu deixei assim é... então aqui eu coloquei aqui vai aparecer o ano do console e o nome dele igual aqui arc é... vem aqui tipo assim tem arcade tem nintendinho tem... é... Master System PC Engine é... Mega Drive é... aqui é... PC Engine CD é... Game Boy aí aqui Game Gear Neo Geo Isness Sega CD 32X é... Playstation 1 GBC é... NBG é... Neo Geo Color Pocket Color e... também aqui o aquele videogame da China Wonder's Color também é... e aqui tem GBA e o pico que tá em alpha ainda tá um emulador em alpha mais à frente dá pra colocar Celeste aí que não tá aqui não funciona mas ele tá em alpha esse emulador é... aí aqui dá pra gente mostrar pra vocês exemplo cada jogo tem a sua capa então se você vir aqui é... lembrando que você com os botões de ombro que tem o aparelho tem botões de ombros tá então se você descer assim ó dessa maneira ele desce mais rápido ó pra você escolher o jogo e aqui sobe mais rápido é... você também pode ver a capinha do lado apertando com D-pad aqui direito então você pode ver a capinha que tá do jogo no formato de 256x256 então cada capinha tem aí certinho de cada plataforma eu coloquei é... ficou bem bonito vou mostrar no PC como que você faz isso tá... é... pra cada jogo vai ter uma coisa legal também se você vem em arcade exemplo ele para na onde na onde você parou pela última vez de mexer eu acho isso aqui bem bacana entendeu? ele não faz um flash de voltar do início então ele para na onde você parou de você parou de mexer então eu achei bem bacana e... igual eu falei cada um tem sua foto né? cada console e é bem bonitinho aí a foto aí não sei se vocês conseguem ver Aladdin muito, muito da hora é... aí outra coisa também que dá pra gente fazer pra como se adicionar mais jogos é você vir aqui no início do console e você apertar refrescar ROMS que é esse botão aqui ó você vai vir aqui e vai vir um botão aqui de refrescar ROMS você pode apertar ele e ele vai refrescar e vai dizer é... onde tem é... mais jogos aí pra você colocar no seu no seu console e... assim como você colocou lá no PC eu vou mostrar lá no PC também como que você faz pra colocar e depois você vem aqui e apertar refrescar ROMS é... aí pessoal a gente vai mostrar pra você agora o modo cart... as aplicações aqui ó então eu vou vir aqui nas aplicações então nas aplicações aqui tem algumas opções bacanas como... é... o cartucho o modo cartucho que é bem bacana do console eu achei bem top você aperta aqui ó e... na hora que você aperta o modo cartucho ele vai dizer assim ó coloque o jogo que você quer então você pode procurar qualquer jogo que você vai entrar aqui no caso eu vou procurar aqui o Super Nintendo e vou colocar o jogo do Dog Kong eu coloquei algumas hacks também aqui bem bacana então ele aceita hacks também tá não tem problema é... eu vou colocar aqui o jogo do Dog Kong Dog Kong 3 colocando no jogo do Dog Kong 3 ele para na onde você tava jogando o jogo isso eu acho muito da hora muito bacana então você consegue jogar aí tranquilamente tá a minha câmera tá um pouco sem foco mas você consegue é... ver aí mais ou menos que a câmera tá muito boa do jogo né é... a imagem né e... pra você sair aqui pra entrar no jogo no modo cartucho é o seguinte você aperta aqui o Start mais o botão ROM que é um comando já já vou mostrar os comandos lá que tem pra você fazer tá o Start e o botão ROM ele vai aparecer essa imagem aqui quando aparece isso em 3 segundos ele vai desligar o seu console o que que é esse modo cartucho tipo assim aqui tem milhares de jogos eu contei eu coloquei 474 jogos aqui no meu na minha customização eu coloquei 474 jogos então ah mano é muito jogo pra você escolher se você quer jogar apenas um jogo nesse console então aqui esse modo é incrível então você vai vir aqui por exemplo ligar o seu console aqui em cima é... ele já vai fazer tipo um auto-boot pro seu jogo isso eu achei muito incrível entendeu e já para na onde você tava jogando entendeu sem eu mexer em nada então isso é algo incrível mesmo entendeu é... pra você jogar e tal é uma função muito bacana dele pra você desativar esse modo cartucho é só você fazer a mesma coisa você aperta Start mais ROM vai dizer de novo você aperta Start mais ROM de novo aí ele vai dizer que o cartucho foi removido entendeu achei bem bacana então você aperta duas vezes o mesmo comando aí aperta qualquer botão pra sair beleza então essa é uma das funções aqui bacana é... uma outra função legal de você aprender aqui ó... modo Expert eu vou ativar aqui pra vocês verem então o modo Expert momento que você ativa ele ele vai ficar diferente vermelhinho lá igual ficou aqui pra você é... e aqui ó... você consegue ver que vai abrir uma aba oculta então lembra que só tinha aqui consoles aplicações abriu uma aba no início aqui então eu vou mostrar pra vocês um jogo aqui do consoles por exemplo então ah eu vou pegar aqui eu vou no Super Nintendo jogar o... vamos pegar um jogo aqui que é um jogo de chip também vou pegar o jogo aqui do Super Mario Yoshi Slide então eu peguei esse jogo do Super Mario Yoshi Slide é... eu teparei ele aqui ó o jogo ele funciona bem já nesse núcleo que é o 2005 né então eu tava jogando ele isso que é o bacana ele para onde você tava jogando então eu vou entrar aqui na fase de novo pra você ver então aqui é o jogo então tipo assim você tá jogando o jogo peguei no finalzinho que sorte e caramba então tipo assim você não tem um modo você vê que o jogo em si não tá funcionando legal então você pode sair do jogo aqui no caso eu tô jogando no Yoshi Slide aqui no emulador independente que é o emulador 2005 tá lá no PC eu vou mostrar pra vocês e eu quero jogar ele no específico então ah não tá funcionando bem bacana eu vou querer jogar em outro emulador você pode escolher aqui um outro emulador que tem nele tá então por exemplo aqui eu vou escolher o do Super Nintendo aqui o 2010 eu venho aqui no 2010 e escolho novamente aqui posso escolher o Super Mario e o Yoshi Slide então ele vai parar na onde eu tinha parado da última vez e o desempenho pode ser melhor entendeu no emulador de um pro outro então você pode ver que ele tá funcionando tá funcionando bem entendeu então tipo assim vai depender muito do emulador ah não funciona e tal não sei o que então vai depender muito disso então você consegue jogar nesses emuladores independentes ativando o modo Expert entendeu então você pode escolher qual núcleo você quer jogar a diferença é essa pra você jogar um outro modo bacana que tem aqui em aplicações é o seguinte vou desativar aqui o modo Expert um outro outro modo bacana que você tem aqui é o nook então você consegue ver aqui nook database isso aqui é o seguinte se sua lista sua playlist de jogos por exemplo tiver bagunçada aqui em consoles tá com problema aqui a minha lista de jogos entendeu tá travando ou alguma coisa também no save state pode acontecer também às vezes isso aqui pode ajudar entendeu então você vindo aqui em aplicações e vai vir aqui no nook você aperta exemplo lá apertar o A nele aí você vai ele vai carregar e vai fazer um um refresh na sua nas suas playlists então isso pode consertar alguns tipos de bugs que você deve estar tendo entendeu então é esse que é o ideal o onion aqui manual também o onion manual aqui vai mostrar o que inicia pra você aí quando você faz a instalação do onion então vai mostrar pra você aqui todos os modos que tem tem mais de 40 sistemas tem o modo experts tem uns apps aqui aqui tem todos os menus aí que você pode fazer do jogo igual que tem menu mais l2 faz load 6 então o menu é esse aqui tá então exemplo menu mais save state o r2 então menu mais l então tem muitas coisas aqui comandos que você pode fazer bem bacanas se você aí só apertando qualquer botão você já sai do isso aqui aí mostra a página da github dele é bem bacana você ver o retroarch pessoal eu tinha até entrado sem querer nele aí aqui é bem bacana pra ela ficar mais bonita você vir aqui em settings a única coisa que você pode fazer de diferente em settings vim em vídeo em vídeo você vir em scale e aqui em 3d scale você ativar entendeu a minha tá ativada aqui ó você pode ativar aqui o seu seu interd scale que vai ficar mais bonita como que a tela proporção é 4.3 que é uma proporção já pra super nintendo ela fica bem bacana você fazer esse esse ajuste então aconselho muito vocês utilizarem se vocês quiserem o modo scale você pode vir aqui em kit e sair do retroarch tem o modo screenshot também se você tirar fotos L2 R2 você consegue fazer e aqui alguns temas que eu vou mostrar no computador como colocar esses temas então tem muitos temas igual aqui esse tema que eu estou usando é do Lily mas tem do Onion Boy tem do Galaxy do Switch e tem muitos temas aí que se você quiser usar eu não vou colocar nenhum mas eu coloquei no outro vídeo então você vai ver os vídeos que eu estou colocando aí toda vez que você entrar num tema você vai ter que desligar o seu console vai desligar sozinho espera alguns segundos liga ele de novo vai aparecer um novo tema aí então eu vou mostrar pra vocês aqui agora o último modo aqui que é a barra definições que é o último modo pra gente ir lá pro PC no último modo aqui tem o brilho que é a mesma coisa aqui vai ter a cor tranquilo línguas se você não alterou ainda seu console pra português línguas aqui tem aqui a opção em português então só você alterar caso você não colocou a entrada é bem bacana pessoal que você aqui ele já vem totalmente configurado mas se você quiser mudar os botões dele tem todos os botões aqui tem os botões de trás então você pode remapear os botões do Onion Minion pra sair do menu sem salvar só você vir aqui em menu ele sai e salva se você fazer também qualquer modificação de hibernar eu sempre falei no outro vídeo pra você nunca deixar em hibernar tá é e aqui a última coisa que eu vou mostrar pra vocês é um ensaio de hardware também que é bem bacana pra você pra você que tá pegando o aparelho e você quiser testar igual aqui você aperta não sei se você consegue ver azul aí eu tô testando aqui os aparelhos os botões dele então bem bacana você testar aí os comandos pra ver se tá funcionando certinho tá menu mais A ele sai dele então beleza pessoal mostrei tudo que tinha que mostrar aqui no aparelho agora eu vou mostrar pra vocês como que eu deixei assim o meu console bonitão lembrando que eu até tirei até os jogos eu deixei totalmente configurado os meus consoles eu não tenho CPS1 não tenho nada aqui eu deixei tudo em arcade eu vou mostrar no PC como que eu fiz tudo isso aqui eu vou mostrar mais alguns toques pra você colocar música de fundo aqui bem bacana e temas então vamos lá pro PC agora então beleza pessoal estou aqui no PC já conectei o meu cartão de 64GB aqui do Miomini que tava lá até de peça desculpas aí se não ficou muito legal a qualidade lá no Miomini porque por causa que ele é muito pequenininho é um pouco difícil de ficar no foco mas a tela dele é incrível muito linda então vamos lá pessoal mostrando aqui no PC de como que eu deixei daquela maneira de todos os toques que eu dei lá agora eu vou dar todos os toques aqui primeiramente aqui tem todas as pastas aqui a primeira pasta que a gente vai mostrar aqui que a gente vai ensinar é a sua pasta app essa pasta sua de apps é onde você vai colocar os seus temas e os seus aplicativos futuros que vão ter no Miomini então os temas não sei se vocês estão vendo aqui então tá bem fácil você colocar você pode até muito bem criar o seu próprio tema eu vou deixar o link aí na descrição da GitHub que é esse repositório aqui é do Jim Way aqui é bem bacana onde é que é o projeto do Onion então vocês sempre vão acompanhando por aqui no vídeo de instalação do Onion do Onion S eu já tinha explicado é a gente já deixado esse link aqui eu posso deixar de novo e aqui é tem um repositório de temas aqui na aba e wiki tá pessoal então nessa aba wiki aqui é você consegue até mandar ele fala sobre aqui o MP3 também que a gente já vai entrar é nesse mérito aqui aqui são os temas que tem do Onion o Minion aqui vários temas bem bonitinhos ó bem top é a maioria dos temas eu já coloquei inclusive eu coloquei isso que eu achei bem fofo é se você clicar aqui por exemplo com é o botão esquerdo do seu mouse aí ele vai fazer o download aqui embaixo tá então fazendo o download pessoal é só vocês é extrair tá o download aqui bem simples posso extrair aqui e jogar direto pra essa pasta em volta aqui ó tema wave dash então esse tema já tá aqui ó wave dash então não sei se vocês entenderam é bem fácil você colocar adicionar temas aí depois só você executá-lo lá no meu mini tá lá em aplicações e executar o tema é beleza a segunda aqui de backup não importa tanto tá a gente vai entrar em mérito nela as bios aqui pessoal no outro vídeo eu até fiz uma correção lá as bios ficam aqui pessoal é é antes do onion s as primeiras atualizações ficavam aqui no seu retroarque então se você tá mantendo no retroarque system onde ficava antes aí ficava aqui as as bios você tem que mover todas as bios para cá tá as bios ficam aqui na raiz do cartão é bem simples tá então lembrando que não é nem todos os jogos que precisa ter bios a bios apenas é intro também aparece intro de alguns jogos igual o caso do playstation 1 sega cd e pc engine e melhora alguns gráficos também é desempenho quer dizer de alguns jogos por exemplo playstation 1 então vou deixar um link para vocês também aí o victory mini que é um youtuber parceiro aqui do canal ele vai fazer um vídeo de performance sobre o playstation 1 então fique ligado no canal dele lá também é mas tem uma bios aqui em específico que é o próprio a própria github aqui do projeto fala também então tem umas bios aqui que é bios do playstation que é essa bios aqui eu vou deixar o link para vocês também no caso essa bios aqui nesse repositório eu vou deixar para vocês fazerem aí se vocês quiser fazer o download para vocês clicarem aqui ele fala que é uma bios 6.60 que foi otimizada melhorada pela própria sony em comparações das bios tradicionais do playstation 1 então você vem aqui nesse negócio que está em link aqui e aqui do lado vai ter o download só vocês fazerem e arrastarem para essa pasta aqui de bios só você colocar aqui que vai melhorar um pouco mais ainda o desempenho do jogo de playstation 1 em 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 mais bacana em em significa os seus emuladores independentes então aqui que você vai fazer toda a modificação aqui são as minhas pastas então não sei se vocês podem ver quando você instala um onion s ele aparece um monte de pasta então eu criei aqui uma pasta não utilizar só para demonstrar para vocês então aqui não utilizar tem todos os núcleos que eu não queria tá não queria não queria mesmo então tirei fora e coloquei tudo só os jogos que eu quero aqui é os núcleos não é onde você coloca os jogos ainda não é aqui que você coloca os jogos então só para deixar claro aqui os emuladores independentes que vai aparecer lá naquela aba console foi que eu mostrei pra você onde tinha as cábulas vem aqui arcade deixar tudo de arcade aqui tá pessoal é pra ficar tipo assim arcade pra mim é arcade cps1 cps2 cps3 então eu quis deixar fácil pra vocês pra vocês entenderem que o emulador aqui no caso ele tá utilizando aqui o independente é esse fb alfa preto tá que ele utiliza aqui como padrão então o padrão dele lá nos consoles ele utiliza um cada um tem aqui fc você entrar aqui tem um nestopia como padrão se você quiser também colocar aqui são os nomes igual aqui arcade fc de nintendinho gb de gameboy gba de gameboy advance de gameboy color aqui embaixo gamegear megadrive master system neogeo neogeo pocket pc engine pc engine cd pico psx sega cd sfc esse aqui que é um nome esquisito é sega 32 tá vou mostrar pra vocês aqui como que dá pra trocar e aqui o w que é aquele wonder source então se você não quer que apareça nenhum você só coloca aqui ou simplesmente apaga eu mesmo vou apagar já essa pasta não interessa mais mas se você quiser fazer um backup no seu pc cada uma delas tem aqui igual atare exemplo por exemplo aqui só foi os que eu deixei mas se você quiser deixar o atare você vai ter que tirar desse não utilizar aqui e colocar aqui entendeu aqui foi uma pasta que eu criei de vocês vão vir todas as pastas mas se você não quer que apareça todos os sistemas aí você deixa só os que você quer então aqui que é o sega 32 por exemplo você pode tirar como que você faz isso então essa pasta você pode vir aqui nesse config config jason aqui tá vendo que é o pico drive que é o emulador padrão você vem aqui no config jason se você tem o notepad instalado vou até aconselho você instalar se você tem ele instalado você vem com o botão direito e vem aqui edit notepad aqui pessoal você pode alterar o nome tá então tá vendo aqui o icon dele o icon dele está como esse nome aqui esquisito se você quiser mudar o nome querer colocar aí sega 32 entendeu você pode colocar então vou colocar aqui sega sega 32 x você pode colocar colocar esse nome aqui sega 32 aí exemplo as imagens que é embaixo aqui é a home a home patch então você quer que apareça as imagens então você vem aqui as imagens que são as covers e coloca também sega 32 aí pessoal é o seguinte o emulador ele já está lá aparecendo com 32 x então você não precisa mudar entendeu então aqui é tranquilo é você que você pode só mudar o nome então aqui ó o sega 32 você vem salvar já mudou aqui aí você pode vir mudar esse nome aqui para sega 32 aí não tem mais problema sega 32 lembrando esse nome você precisa trocar também lá na sua pasta roms também tá eu acho que não vai ter tanta necessidade que aqui é só para pensando bem vai ter necessidade apenas para o emulador independente aí do se você quiser jogar quer dizer naquele modo expert então é bom você trocar também aqui você pode vir colocar aqui sega 32 só para uma dica para vocês aí agora para trocar o emulador exemplo lá eu eu quero trocar igual aqui emu né eu quero trocar o arcade aqui né o arcade eu sei que é o fb alfa é libret um exemplo eu quero colocar o mami 2003 no lugar que é um outro emulador que também roda arcade então é fácil você pode vir aqui é nessa pasta ra app e você vai procurar aqui o emulador que você quer trocar aí você vai colocar o emulador lá em consoles como emulador independente você vai vir aqui em mami 2003 por exemplo vai pegar esse launch vai pegar aqui o mami 2003 libreto você vai vir aqui e dar um ctrl c para você não excluir ele daqui é aí você vai vir aqui na sua pasta emulador vai procurar arcade e aqui você vai substituir você pode substituir aqui o fb alfa libreto e e substitui o launch f tá então é só você fazer isso eu não vou fazer isso porque eu gosto do fb alfa o fb alfa pra mim é um dos melhores emuladores mas se você quer curtir mami se você acha que mami é melhor tal pra alguns jogos isso serve não só pra emulação tá não só pra arcade você pode fazer pra nintendinho aqui que eu falei que é o nestopia você pode fazer até pro fc você pode até mudar o nome aqui porque tá cfc às vezes as pessoas não entendem isso aqui é isnes tá um super nintendo isso aqui é super nintendo você pode até alterar o nome igual eu expliquei lá que é no config json aqui ó você pode trocar aqui mas se você quiser trocar o emulador padrão aí que é o emulador independente padrão que é o isnes isnes x2005 o libreto só você colocar procurar naquela pasta lá que eu ensinei vocês vim aqui em rap vim aqui em isnes 2010 por exemplo ou 2002 pode colocar qualquer um aqui em 2010 e você pega os dois pega o launch e pega o libreto e vai lá na pasta emul e troca é bem simples tá pessoal é bem fácil você trocar o emulador padrão aí a gente a gente pode ir agora a uma outra parte que é imagens as imagens é o seguinte é bem bacana aqui são todas as imagens que eu coloquei aí de cada emulador arcade é nintendinho gb os jogos eu coloquei tem uma pasta dedicada a imagens tá então aqui é bem simples como que eu vou ensinar a vocês as imagens as imagens é o seguinte é vocês podem usar o Scraping tá o Screen Scraping eu não sei se vocês usam pode usar aqui o Screen Scraping pra você iniciar e fazer alguma é posso fazer vídeos mais pra frente sobre o Screen Scraping tá mas eu acredito que muitos de emulação que tem emulação conhecem o Screen Scraping então eu posso fazer um aqui por exemplo é vou só demonstrar tá pessoal eu vou escolher aqui o Game Gear por exemplo vou colocar aqui o Game Gear e aqui eu vou fazer colocar aí as coisas então eu vou procurar da onde que eu quero que as imagens vão então eu posso vir aqui em fazer direto por exemplo aqui ó posso procurar vim aqui no meu Mio Mini venho na minha pasta Roms onde tá os jogos e venho aqui em GG que é Game Gear seleciono e aí venho aqui em é primeiro venho aqui na na conta dos lados lista de jogos se eu tiver desmarcado aqui provavelmente vai tá você sempre marca essa opção aqui de ticar aqui as configurações pra todos tá pra esse pra esse e você vai mexer aqui tá aqui pessoal eu costumo usar qual usar caixa 2D então vocês podem usar a caixa 2D que é a caixa 2D dos jogos mas vocês podem usar outros tá você pode usar aqui por exemplo o Sonic pode colocar outras imagens aí que você quiser tá aí pessoal vocês vem aqui e colocam aqui embaixo Remedicionar largura vocês vão colocar largura que é igual a exemplo é 256 tá vendo aqui 2,5,6 aqui em altura você vai colocar 2,5,6 também depois que você fez isso você vem aqui e dá um é um pra instartar aqui o processo aí ele vai fazer a é a fazer o download aí das imagens né que vai ficar bem bacana aí do Screen Scraper depois que você fez isso você pode fechar o Screen Scraper e você vai procurar lá em ROMs aqui por exemplo aqui você vai vir o Game Gear e você vai ver que gerou esse Game List aqui gerou uma pasta média então aqui é igual o processo aí que a gente faz aí dos Emoelec aí eu tenho uma pasta pessoal que eu criei aqui na minha área de trabalho é sobre as covers aqui do Mio Mini é todas as covers que eu coloquei então foi uma forma de organizar vou vir aqui em Game Gear vou apagar para vocês verem vou apagar essas fotos vou colocar essas no lugar aqui pessoal vocês podem ver ele tá é mais ou menos aí 1,90 MB entendeu então 1 MB e 90 então é assim se você é um método que eu uso para o Vita tá e para outros consoles aí para não travar o sistema porque se ficar enchendo de foto pode travar mas tem um jeito que eu estou usando eu coloquei quase 500 jogos e não travou então tem um esquema bem bacana que eu uso é você usar um programinha chamado PNG Quantic se vocês quiserem utilizar esse programa é bem bacana se liga aqui tem 1,90 MB né você vem aqui joga as fotos aqui dentro na sua pasta PNG Quantic tanto para Indy tanto para Mac vai vir aqui aperta com o botão aqui em cima tá no espaço vem CMD aperta CMD aí você escreve PNG Quantic aí tá no seu aí depois que você vê você dá um espaço asterisco .png só vocês fazerem isso depois que vocês fizerem isso ele vai fazer todas as fotos aí para vocês você espera ele fazer esse esquema aqui de fazer as fotos aqui ó de aparecer isso aqui e ele vai duplicar as fotos aqui aí você apaga todas que tem não tem o nome EFC8 aqui no nome da frente que são as fotos que não são as repetidas ele não perde nada em qualidade se você olhar aqui o Sonic ele vai diminuir para você renderizar você vê as duas fotos eu cliquei do lado agora vou clicar do outro não vê diferença você pode ver aqui no nome aqui em cima tá vendo Sonic Drift aí a imagem lá Sonic Drift a diferença é que ele cai muito Kbyte se você olhar aqui o Sonic ele tem 178 Kbyte e esse aqui tem 44 Kbyte então você diminui pra caramba o tamanho da foto economiza espaço aí no seu cartão e também não sobrecarrega o sistema tá pessoal isso que é o mais importante para ele não travar o seu sistema é um método que eu sempre usei por Vita o método que eu sempre montei os retroarques e como é um sistema que o Mio Mini é base o retroarque então é um sistema que a gente já conhece tá um sistema que é bem utilizado aí por na verdade tudo na verdade hoje em dia de tudo que é emulador que são customizados tem o Emulec e tal tudo tem como base o retroarque o retroarque é a central de emulação uma central muito top é só vocês apagarem aqui esses esses nomes aqui que estão em F-C-8 você apaga eles pra cada um tá se você tiver uma maneira fácil de apagar de uma vez esses nomes vocês deixam no comentário também que imagina você fazer eu peguei do Game Gear pra fazer aqui porque são poucos jogos mas se você pega por exemplo um console que são muitos e muitos jogos aí fica complicado aí é só vocês pegarem aqui vem aqui vem aqui e selecionar todas as fotos eu vou mover aqui pra minha pasta de backup né vou mover aqui pra minha pasta de backup aí eu vou procurar aqui o meu cartão meu mini vou vir aqui em imagens tá e aqui ó Game Gear ó aqui em Game Gear ele tem 444kbytes tá vendo não era um mega era um mega quase dois megas então tá vendo quanto que de imagem que eu diminui o tamanho aqui eu vou apagar pra vocês verem aí é só vocês moverem aí pra cá as novas também que são 444kbytes que é a mesma as mesmas fotos aí que eu passei pro jogo não muda nada aí se tiver com o nome certinho lá ele vai ele vai puxar corretamente aí tá então é é bem simples a outra coisa também agora que a gente depois que a gente passou das imagens é a pasta mil que é bem importante que é aqui eles vão vir aqui na pasta app e vem aqui em som é aqui que você muda a sua música então eu tenho uma música aqui lembrando que você tem que colocar uma música de 2 no máximo de 1 a 2 minutos tá e respeitar a taxa de bits então sempre quando vem uma música lá você sempre olha aqui a taxa de bits também você pode vir aqui nas propriedades e vir aqui em detalhes e procurar aqui a taxa de bits essa música eu coloquei mais que 2 minutos tá mas pra você ter uma melhor qualidade porque ele funciona você pode colocar uma música maior só que a qualidade vai perder então mas o recomendado é sempre colocar uma música de 1 a 2 minutos e a taxa de bits tá aqui então quando você for trocar a música vocês se atentam a taxa de bits e deixam sempre a taxa de bits igual a que você tá trocando tá então é só você colocar a música mp3 nesse caminho com o nome de pgm tá aí você vai colocar a música no seu sistema personalizada igual eu coloquei do dove.com então é bem simples aí colocar a música é o rap aqui que eu já mostrei aqui são todos os emuladores do retroarch tá então todos aqui inclusive tem o open board também que você consegue jogar no modo expert eu não mostrei lá porque infelizmente não tá otimizado mas assim quando tiver otimizado o open board você vem aqui em packs em packs aqui você coloca todas as suas roms de open board vocês colocam aqui mas infelizmente eu testei algumas e não tá funcionando muito bem o open board aí pessoal o retroarch aqui é bem simples não tem segredo aqui praticamente não vai mexer em nada mas se você sabe que é overlay que é sobreposição de tela você pode colocar aqui pra jogos de gameboy por exemplo que não tem a tela lá cheia mas eu acho que acredito que overlays você não vai utilizar muito porque overlay nesse console pequenino uma tela pequena é muito legal você jogar com a tela cheia mesmo e muito já vão estar na proporção 4.3 é a proporção do aparelho top demais e a proporção dos consoles e aqui por último pra gente finalizar tem os roms tá pessoal aqui é onde você coloca as suas roms então aqui eu falei pra vocês tem até o favorito aqui tá vendo eu coloquei jogo de favorito se você não quer que o seu jogo de favorito apareça lá na lista você pode simplesmente apagar aqui também tá apagando aqui vai sumir todos os seus jogos de favoritos que você favoritou ou você pode favoritar um por um desfavoritar um por um também removê-los né favoritar acho que não existe aqui eu fiz o mesmo esquema quando você tem um onion aí você vai ter muitos e muitos sistemas então você pode criar uma pasta de não utilizar ou simplesmente você deletar deletou acabou não tem é bom você fazer um backup desses nomes e tal mas aqui tem todos mas eu só coloquei os meus melhores ontem tem atare cps1 cps2 cps3 mas lembrando que o cps1 cps2 cps3 eu coloquei tudo em arcade meus jogos estão todos aqui lembra no começo do vídeo que eu falei que dá pra você refrescar as roms vamos supor você vai colocar os jogos aqui ah eu quero adicionar mais jogos ah eu quero colocar mais jogos de arcade eu quero colocar mais jogos de nintendinho mais jogos de gameboy eu quero adicionar jogos ah e como que vai aparecer na lista tem duas maneiras lá eu mostrei no console no início do vídeo que é você refrescar as roms e o segundo modo é o seguinte eu vou entrar aqui no id só mostrar porque eu acho que deve ter cfc vamos ver se tem alguma coisa que não não tem aqui que eu não cheguei a jogar direito mas aqui no arcade tem aqui no arcade tem isso aqui chamado de arcade cachê 2 toda vez que você jogar qualquer emulador lá que você jogar por um tempo ele vai criar um certo cachê cada emulador vai criar um cachê vai criar tipo alguma coisa que você jogou lá e vai criar um cachê pra você eu vou até apagar isso aqui você pode apagar que é o teste que eu tava fazendo as covers lá então qualquer coisa que você tiver você vai ativar um cachê então se você quer colocar mais jogos você pode simplesmente apagar esse cachê aqui igual eu vou excluir adicionar os jogos e ele já vai aparecer lá na playlist então tipo assim apaguei esse cachê aqui ah coloquei aqui o capitão comando vai aparecer lá porque eu apaguei o cachê ah mas eu não quero ficar apagando esse cachê o que você faz você simplesmente vai no início lá que eu mostrei no início lá e coloca refrescar homes só isso aqui você vai colocar todos os seus jogos todos os consoles então tá todos aqui acho que não tem segredo falar pra vocês o que vocês fazem aqui md vocês vão colocar o seu jogo de mega drive aqui colocar o seu jogo de master system aqui colocar o seu jogo de playstation 1 inclusive eu vou colocar até um jogo uma amiga minha que é a a pole ela pediu pra mim colocar falou pô um jogo bacana e tal lembrando que você pode colocar os seus jogos em vários formatos aí igual se hd outros formatos em si então tá vendo demonstrando aqui o jogo eu tô colocando o rayman do playstation 1 então é simples é fácil não tem segredo beleza pessoal eu eu quis fazer esse guia completo infelizmente já saiu e tô muito feliz por isso de ter conseguido fazer eu acho que não faltou nada tá mas se faltou alguma coisa eu vou atualizar o vídeo mas meu tá bem legal acho que eu atualizei todos vocês aí desculpa alguma coisa se não ficou bacana mas é tudo eu sei sobre o emulador é sobre o miomini eu tô passando aqui pra vocês e tô feliz o vídeo tá grande mas tem conteúdo então quem quiser aprender quem comprou esse console tem esse vídeo aí tutorial beleza vai passar o nome dos membros aqui na tela final se você curtiu o vídeo compartilhe com seus grupos com as pessoas e tamo junto pessoal obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau